A primeira grande enchente registrada em São Paulo foi em 1929. De lá pra cá, aumentou o desmatamento, também houve mais ocupação de várzeas e canalização de rios. Especialistas ouvidos pelo Jornal da Record dizem que os alagamentos só vão deixar de existir quando a metrópole enfrentar a origem do problema. Essa é uma cidade entre rios. Nasceu e cresceu em meio ao Tietê, ao Pinheiros e ao Tamanduateí. Mas São Paulo tem muito mais. Cerca de 500 rios, córregos e riachos cobertos pelo asfalto. Aqui o mapa hidrográfico original da cidade. Ao longo do tempo, uma parte se tornou invisível. Quase 3 mil quilômetros de cursos d'água viraram ruas e avenidas para dar passagem aos carros. Não há lugar em São Paulo que você esteja a mais de 10 minutos de caminhada de um curso d'água. Seja uma pequena nascente, um riachinho, um córrego. A 9 de julho, esconde os córregos Iguatemi e Saracura. Debaixo da Arena Corinthians, ainda existe o riacho Itapeva. Todos ocultos pelo concreto, o que impede a drenagem da água da chuva. E esse é um dos motivos das enchentes, uma atrás da outra. A grande quantidade de chuva nas zonas oeste e norte de São Paulo entrou de uma vez só nas galerias pluviais, que levam a água para os córregos que deságuam nos rios Pinheiros e Tietê. E o sistema não suportou. Nem as obras de assoreamento, nem os piscinões são suficientes para conter as enchentes, na opinião deste urbanista. É uma solução fácil de ser apresentada, fácil de ser aceita, mas que vai adiar o problema. Ou seja, não está se falando em recuperar os rios, em se arborizar a cidade e de se permeabilizar a cidade, mas de tornar essas águas ainda mais profundas. Ou seja, o ponto hoje que a gente está crítico é de repensar que cidade que queremos.